Olá, tudo bem? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, hoje nós temos a nossa aula 11, na apostila 4, é a segunda aula. Então, é a aula do dia 3 de dezembro. E hoje o tema é a questão ambiental, que durante a Guerra Fria, com o mundo polarizado nos blocos capitalistas, o primeiro mundo liderado pelos Estados Unidos, e um bloco socialista, que era chamado de segundo mundo, que era liderado pela União Soviética. Lembrando que tinha ali também o terceiro mundo, que eram países que não eram alinhados, tá? Não era nem do lado capitalista, nem do primeiro mundo, e nem do lado do segundo mundo. E era um mundo também que gerava muito conflito entre esse primeiro e segundo mundo. Qual o tipo de conflito? Tanto o primeiro mundo, liderado pelos Estados Unidos, quanto o segundo mundo, liderado pela União Soviética, eles buscaram aumentar seu grau de influência sobre outros países. Então, o terceiro mundo, que não era alinhado a ninguém, eram países ditos neutros, eles sempre eram alvo do assédio do primeiro e do segundo mundo, querendo buscar essa aliança, buscar essa parceria, e aumentar ali o seu grau de influência no mundo. Bem, ao final da década de 1960, os problemas ambientais começam a ser enfrentados no primeiro mundo, sobretudo na Europa, enquanto os países do segundo mundo ainda buscavam acelerar o seu processo de industrialização, promovendo grandes agressões ambientais. No terceiro mundo, também imperavam um modelo de crescimento econômico bastante agressivo ao meio ambiente. Então, a gente via, independente do mundo, se era primeiro, segundo ou terceiro, a questão ambiental já era preocupante, porque o primeiro mundo se desenvolvia bastante, se desenvolveu bastante, porém, ele já começava a sentir efeitos dessa degradação do meio ambiente. O segundo e o terceiro mundo buscavam alcançar um grau de desenvolvimento, e nisso eles afetavam e exploravam ao máximo o seu meio ambiente, também promovendo uma grande degradação. Ainda não tinha, é claro, grandes impactos para o segundo e para o terceiro mundo, eles ainda não sofriam com a questão ambiental. Porém, já observavam ali o desgaste do meio ambiente. Os países em desenvolvimento viam a preocupação com o meio ambiente como forma dos países desenvolvidos impedirem sua industrialização e crescimento econômico, ou seja, era visto como uma forma de opressão ao desenvolvimento dos países do sul. Então, esses países do sul, ou países em processo de desenvolvimento, eles observavam ali, quem está passando por problema ambiental após a segunda guerra, quem passava eram apenas os países europeus, os países desenvolvidos. Então, eles observavam isso e pensavam, eles se tornaram desenvolvidos explorando o recurso natural. E aí, agora vem com esse discurso ambientalista, para quê? Para evitar o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento dos países do sul. Então, eles pensavam que era só uma forma de controle, controlar o desenvolvimento dos países do sul. E acabaram não observando bem essas questões ambientais. E é claro que tudo era muito recente, tudo era muito novo. Então, esse discurso, aliás, que se repete ainda hoje, países em processo de desenvolvimento, ainda tem ali pessoas que acreditam que o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental, é só uma forma de países desenvolvidos impedirem o desenvolvimento daqueles que ainda não são. Mas a gente vai ver que não é bem assim. A questão ambiental, ela é preocupante. E hoje, diferente do que aconteceu ali logo após a Segunda Guerra Mundial, a diferença principal, hoje nós temos tecnologias que podem fazer uma produção muito maior, com muito mais qualidade, sem grandes impactos ao meio ambiente. preservando o meio ambiente. Então, hoje, depois da década de 80, nós temos aí o desenvolvimento sustentável, que é um pensamento que desenvolveu bastante após a década de 80. E vem contribuindo para que os países consigam se desenvolver, porém, com a preservação do meio ambiente. Aqui nós temos uma frase que é da Indira Gandhi, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972. Então, uma coisa que a gente vai observar agora também são as conferências ambientais. E a gente tem aí uma das pioneiras, que é a Estocolmo 72, que teve um grande grau de importância para a nossa história. Mais à frente, a gente vai falar sobre a Rio 92, a Rio mais 10, a Rio mais 20. Então, a frase da Indira Gandhi, que é A pobreza é a pior forma de poluição. Então, ela fala sobre a questão do desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é necessário. E, inclusive, precisa ter uma distribuição também desses recursos. Uma distribuição da riqueza. Justamente porque a pobreza é o que promove a maior poluição na visão dela. Essa pobreza, a gente vai ver justamente pessoas que não têm recursos, não têm acesso, não têm dinheiro e acabam sobrevivendo da forma que elas conseguem. No início da década de 70, o crescimento econômico e a explosão demográfica eram vistos como os grandes vilões responsáveis pelo aumento da exploração dos recursos naturais. Em 1971, foi publicado um estudo chamado Limites do Crescimento, realizado pelo Clube de Roma, que é um grupo de cientistas de vários países que se reuniam com a intenção de estudar os problemas mundiais. Esse estudo analisou cinco variáveis, que são a tecnologia, a população, a nutrição, recursos naturais e meio ambiente. Então, ela pegou essas cinco vertentes aqui para poder estudar e analisar sobre os limites do crescimento. Então, publicou esse estudo em 1971. Na aula passada, a gente mostrou até aquele gráfico da população. Então, a gente viu que a população tem crescido num ritmo muito acelerado. Então, a gente vai ver alguns elementos, alguns fatores que contribuem para isso. Quais são esses elementos? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um avanço da tecnologia, o que vai facilitar para a questão da qualidade de vida. Então, a gente vai ver, por exemplo, da década de 40, 50, quando a gente tem 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial. A expectativa de vida da humanidade, ela estava ali em torno dos 50 anos. 45, 50 anos, no Brasil mesmo, era 45 anos nessa década. A gente tem hoje, no Brasil, a expectativa de vida de 75 anos. Então, aumentou a expectativa da população. No resto do mundo, a gente vai ter variáveis, conforme o país que a gente está analisando, mas tem países que já tem uma expectativa de vida em torno dos 90 anos. Então, países bem desenvolvidos, com uma qualidade de vida muito alta, e a gente vai ter esse aumento do tempo de vida da humanidade. Então, se vivia lá 40, 50 anos, hoje vive 70, 80, 90, a gente tem um aumento do tempo de vida, e isso faz também com que a população cresça, simplesmente por diminuir a mortalidade. Outro elemento que contribuiu para ter esse crescimento da população foi a questão do avanço na saúde. Então, pessoas, doenças que antes eram mortais, hoje você já tem um tratamento, um medicamento, uma vacina. Então, as pessoas muitas vezes nem ficam doentes porque aquelas doenças já estão controladas. Então, existe a vacina que impede até mesmo de ficar doente. Então, a gente já tem um grande avanço na saúde. Outra coisa é o acesso à saúde. Então, um exemplo, a gente sabe que o SUS tem os seus defeitos, ele tem ali questões que necessitam de melhora, porém, imagina nós, brasileiros, hoje, sem o SUS, sem o sistema único de saúde. Quantas pessoas teriam acesso à saúde se o SUS não existisse? Então, apesar de toda a dificuldade, das filas, a gente vai ver ali o tempo de espera muito longo, mas, se não fosse o SUS, imagina quantas pessoas teriam acesso à saúde no Brasil. Então, a gente vê assim, existe saúde privada também no Brasil. E, muitas vezes, ficam até querendo comparar, colocando como se a saúde pública fosse pior do que a saúde privada. Porém, pensa o seguinte, por que a pessoa então não faz a opção de sair do atendimento do SUS e ir para uma clínica privada? Justamente porque a gente não tem um salário que condiz com isso. Se a gente tem uma necessidade de saúde, saúde é cara. Então, quem vai tirar do próprio bolso para fazer esse tratamento privado? Pessoas de classe média alta ou alta, tá? Então, o SUS, apesar de todos os defeitos que ele sim apresenta, a gente tem também essa questão da qualidade, da oferta de saúde. Então, mesmo com todos os problemas, com a demora no atendimento, com as grandes filas, mas tem um acesso. O que acontece então? Aumenta o tempo de vida, a expectativa de vida da população aumenta, justamente pelo acesso à saúde. Então, seja uma dor que está sentindo, vai até o médico, ele pode tratar aquilo ali e impedir que se torne algo maior, até mesmo uma doença muito até temida, o câncer. Se ele é descoberto no início, ele tem maior chance de cura. Então, quando você tem acesso à saúde, vai lá, faz os exames, descobre aquela doença logo no início, a chance de cura é maior. Então, o que acontece com isso? A gente vai ter um aumento da população. Outra coisa que a gente vai ver sobre a questão da mortalidade também, a gente vai ver justamente a vida dentro das cidades. Apesar da vida dentro das cidades, a gente está mais próximo da poluição, está mais exposto à violência, porém, dentro da cidade facilita o acesso à educação e à saúde. Então, só do acesso à educação, a gente já vai ver a população sabendo tratar algumas coisas mais simples e não deixando evoluir. E até mesmo alguns preconceitos, eles podem ser quebrados através da educação. Por exemplo, tem pessoas que com a educação e a gente vê isso dentro das escolas, as campanhas. Então, a gente viu, por exemplo, um setembro amarelo, um outubro rosa, novembro azul. Esses três doenças que a gente pode tratar aqui, estão bem simples. Essas três campanhas contra a depressão e contra o suicídio, contra o câncer de mama, contra o câncer de próstata. Você tem acesso à informação, então você pode buscar também acesso à saúde, pode buscar um tratamento. Então, isso faz com que a população se cure, tá? Ela tem acesso à saúde e ela melhora daquela condição de enfermidade. Então, ela tem esse acesso, beleza? Então, aumenta aí o tempo de vida, a educação contribuindo com isso também, certo? E até mesmo a educação contribuindo contra o preconceito, pensa, o câncer de próstata, quantos homens até mesmo morreram por conta do preconceito de fazer um exame, tá? Lembrando que para chegar, até mesmo na questão do preconceito, para chegar até aquele famoso exame, né, do TOC, o homem vai fazer outros exames primeiro. Só vai fazer lá o exame de TOC quando ele já tem algumas alterações, tá? Algumas taxas ali estão alteradas e aí já indica a existência de um câncer, certo? Então, a gente vai ver aí o trabalho contra o próprio preconceito auxiliando na saúde. Então, a busca pela saúde. E a gente sabe que o homem, não só nesse caso, mas homens procuram menos o médico, né, o tratamento médico. Então, a gente vai observar justamente isso, quebrando alguns paradigmas, alguns preconceitos e fazendo com que a população busque o tratamento médico, tá? Inclusive, vivendo mais, tá? Então, conhecimento. Bem, esses limites de crescimento, o que que acontece? Muitas vezes vai culpar esse crescimento populacional. Por isso que eu tô falando pra vocês, a culpa desse crescimento, né, tem esses vários fatores. Lá na taxa de natalidade, a gente também tem outros fatores. A gente vai ver uma... A taxa de natalidade, ela diminuiu. Então, o número de filhos por casal tem sido cada vez menor. Então, quando a gente pega a taxa de fecundidade, né, o número de filhos por mulher em idade de procriação. A gente tem aí abaixo de 3 no Brasil, tá? Então, a média é essa mesmo que a gente vê nas famílias, né? 3 filhos, 2, 1, tá? E até mesmo alguns casais fazem já a opção por não ter filhos. Então, a gente tá vendo a taxa de natalidade diminuindo. Mas como que tem uma taxa de natalidade menor e a população continua aumentando? Aumenta justamente porque a gente pega no passado e volta antes lá da Segunda Guerra Mundial. Tinha muitos filhos, né? Um casal tinha lá 15, 20 filhos, mas quantos desses filhos chegavam até a idade adulta? Então, a mortalidade infantil também foi combatida. Então, a gente vai ter nos primeiros anos de vida da criança o cartão de vacina. Quantas vacinas ele toma? Então, quantas doenças foram evitadas pela vacinação? Então, essas crianças conseguem chegar ali até a vida adulta justamente porque evitou essas doenças que causavam uma alta mortalidade infantil, tá? controlou essas doenças, certinho? Além da vacinação, a gente vai ter outros testes também. Então, o teste do pezinho, o teste do ouvido, né? Da orelhinha, o teste do olho. Então, já vai conhecendo mais sobre a saúde da criança e vai buscando novos tratamentos para poder evitar que essa criança, no futuro, ao descobrir essa doença, ela já esteja avançada. Então, faz esses vários testes desde o início. até mesmo o teste lá do coração, né? Sendo feito para poder evitar determinadas doenças, determinadas complicações ao desenvolver da sua vida. Beleza? Então, vamos ver o que que o clube de Roma falou sobre esses limites de crescimento. O limite de crescimento, ele falava que existia um limite para a sociedade. A sociedade só poderia crescer até determinado ponto, tá? porque o planeta Terra, ele não conseguiria se readequar, ele não conseguiria sobreviver com aquela população tão grande. Então, a quantidade de recursos, gastos, né, consumidos, ele aumenta conforme a população aumenta. Então, esse limite de crescimento, qual que seria o máximo de população que o planeta poderia sobreviver, poderia se manter, tá? Então, na Conferência de Estocolmo em 1972, um estudo chamado de Limites do Crescimento concluiu que se fossem mantidos os padrões de consumo e produção, o mundo entraria em colapso no ano 2000. Como sugestão, para evitar o colapso, deveria reduzir o crescimento populacional e econômico. Essa política ficou conhecida como crescimento zero. Então, a primeira coisa que fizeram foi propagar essa ideia de um controle demográfico, tá? Esse controle demográfico, existem várias formas de serem feitos. Então, a gente tem formas mais radicais e outras mais brandas, tá? Formas mais radicais, a gente vai ver, por exemplo, a China, né? Durante muito tempo usou, e até ainda usa, a questão ali do filho único. Então, cada casal só pode ter um filho, tá? Então, até mesmo mulheres na mesa do parto, muitas vezes, já faziam ali a laqueadura, justamente pra não ter uma segunda gestação, tá? Então, política do filho único. Outras, um pouco mais brandas, então, a política de educação, é... a educação entrando em cena, como, por exemplo, no Brasil. Então, a gente vai ver aí a questão de planejamento familiar e até uma associação de o quanto você ganha, então, quantos filhos você pode ter. Mas aí vem a questão de consciência, né? Então, um país onde você é livre, você tem quantos filhos quiser, mas é necessário ter essa consciência também pra criação, tá? Quais são as necessidades de um filho? Você tá pronto pra suprir essas necessidades? Então, não só necessidades financeiras, mas necessidades emocionais também. Então, em casa, além de não deixar faltar ali o alimento, será que essa criança vai ter acesso à educação? Vai ter um acesso ao pai e à mãe dentro de casa? Ou será que vai só colocar filho no mundo e vai ficar fora, né? Quem cria essa criança, já que o pai e a mãe tem que trabalhar tanto. Então, a gente vai ter uma questão de conscientização também, tá? Então, se adaptar a essa necessidade, tá? Se adaptar às necessidades do filho e também de observar quantos filhos você pode ter, certo? Então, você pensar em dar uma qualidade de vida também para os seus filhos, tá? A solução apresentada pela política do crescimento zero não agradava os países subdesenvolvidos, que almejavam obter desenvolvimento a fim de garantir melhor qualidade de vida às suas populações. Então, a gente vai ter ali dois pensamentos, né? Nesse crescimento zero. você vai deixar de crescer a população e a economia tinha que estabilizar onde ela estava, tá? Para poder diminuir o grau de consumo e diminuir os impactos ambientais. Bem, não agradava, obviamente, os países subdesenvolvidos, porque você vai ter vários déficits, né? Então, a população mesmo, ela não tinha acesso a praticamente nada. Então, como que essa população ia melhorar de vida sem pensar no desenvolvimento? Se tinha que estabilizar esse crescimento econômico? Como que teria, né, um desenvolvimento? Pensa uma família ali, lógico que um pai e uma mãe, ele pensa em ter mais dinheiro dentro de casa. Como que ele conseguiria ter isso, sendo que o crescimento deveria ser zero? Então, pensa aí, uma situação seria, por exemplo, o congelamento de salários, tá? O congelamento dos preços das coisas. Também. Porém, nesse congelamento, como que você continuaria o desenvolvimento? Tá? Então, deveria ofertar melhor qualidade de vida para as pessoas e não simplesmente parar do jeito que estava. Em virtude desse impasse, a conferência ficou marcada pela disputa do desenvolvimento zero, defendido pelos países desenvolvidos e o desenvolvimento a qualquer custo, defendido pelas nações subdesenvolvidas. As subdesenvolvidas buscam, até hoje, né, alcançar um alto grau de desenvolvimento. Então, se igualar em desenvolvimento aos países do norte, aos países desenvolvidos. Então, nessa busca, ó, talvez para vocês aí do norte, esteja confortável a situação, possa ter um desenvolvimento zero. Porém, para nós do sul, não está confortável. Então, a gente precisa de um desenvolvimento, mas aí, deve juntar esses dois pensamentos, né? Não é nem o desenvolvimento zero, mas não é o desenvolvimento a qualquer custo. Então, a gente tem que ter um desenvolvimento sustentável, aproximar esses dois conceitos aqui, tá? Então, nesse desenvolvimento sustentável, a gente vai ver aqui, que vai ter um pensamento de desenvolvimento, porém, de preservação ambiental. Então, olha lá, todos os seres humanos precisam satisfazer suas necessidades básicas, de moradia, alimentação, saúde, vestimentas e educação. Qualquer modelo de desenvolvimento que impeça essa satisfação, é insustentável, tanto do ponto de vista social, quanto ambiental, uma vez que a manutenção da pobreza dificulta o enfrentamento das questões ambientais. é necessário redefinir os objetivos e estratégias de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um texto do livro, né, do Eustáculo de Senna e do João Carlos Moreira, onde eles falam justamente essa questão, né, tem que ter um desenvolvimento. Toda a população, ela precisa satisfazer essas necessidades que são básicas. Então, moradia, como que vai nascer mais gente, mas não tem moradia para todo mundo, tem que ter um desenvolvimento sustentável, planejado também, né, novos bairros, novas avenidas, novas estruturas devem surgir, para poder essa população também ter moradia. A alimentação tem que ter uma melhor distribuição, a população também mais pobre, precisa se alimentar e precisa se alimentar bem. Não é simplesmente se alimentar, mas não ser um subnutrido, por exemplo, tá, então ter acesso à alimentação de qualidade. A saúde, então, para muitos países, pensa numa pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, se ela vai fazer tratamento médico, né, particular, privado, não tem como, né, o salário mínimo, ele praticamente é alimentação e moradia, tá, se precisa de alguma coisa fora disso, já é assim, já estourou ali, né, as finanças do mês, certo, então, pensa, o sistema público, ele precisa ofertar isso, tá, então a saúde pública no Brasil, tem como ser contra ela? Não, né, o governo tem que suprir isso, suprir uma carência, principalmente salarial, tá, vestimentas e educação, precisa vestir, pode não ser o mais caro, né, a marca mais famosa, porém, precisa de vestimentas, e a educação, pensa também naquela família que sobrevive com salário mínimo, se ela tem que pagar escola, se ela tem que pagar creche, né, ela tem de onde tirar esse dinheiro? Não, então o sistema público, por uma carência da população, né, ela precisa ofertar isso também, tá, tá, então moradia mais barata, pode, é, moradia com financiamentos facilitados, a alimentação também aí, né, facilitada, ou até mesmo a distribuição de cesta básica, ou até mesmo algum assistencialismo, para suprir essa deficiência do salário, só um detalhe, 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo, então há essa necessidade da intervenção do Estado, tá, ou os salários precisam aumentar, e aumentar consideravelmente, tá, então aí a gente tem essas questões que a gente tem que debater, para chegar, né, num desenvolvimento ambiental e econômico ao mesmo tempo, tá, embora tenha sido muito criticada, a política do crescimento zero tornou pública a noção de que o crescimento poderia ser limitado pela disponibilidade finita, dos recursos naturais do planeta, então apesar de todos os problemas aí dessa teoria, mas ela alertou para essa necessidade de preservar o meio ambiente, de cuidar dos recursos naturais, porque são recursos não renováveis, são recursos esgotáveis, então quanto mais rápido eu utilizar, mais rápido vai acabar, tá, então alerta para essa possibilidade do esgotamento dos recursos, e aqui a gente tem mais uma frase, que é do livro do Eustachio de Senna e do João Carlos Moreira, que ele diz assim, o desenvolvimento sustentável envolve o combate à pobreza, porque a sua manutenção contribui para a degradação humana e do meio ambiente, então pensando naquelas necessidades básicas, para a gente preservar o meio ambiente, a gente tem que combater também a pobreza, então gerar emprego, inserir a população no mercado de trabalho, e ter salários dignos, que possam também fornecer, né, esse desenvolvimento sustentável, possa colocar essa pessoa no mercado, mas onde ela consiga sobreviver com aquele salário também, certinho? Então a gente tem agora os exercícios, tá, lá na página 86 e 87, vocês vão fazer os exercícios do número 5 ao número 8, Belezinha? Então a gente fica com a nossa aula por aqui, tchau, tchau, e até a próxima, gente!